Co-co-co-co-co-cobra cega sai pra lá Do lado dessa rapaziada, nada Se conspirar Se trepidar Se ficar de olho grande no bem do irmão E se caguetar O vacilão não é um problema, meu irmão Do lado dessa rapaziada, nada Se conspirar Se trepidar Se ficar de olho grande no bem do irmão E se caguetar Pobra cega sai pra lá O vacilão não é um problema, meu irmão Do lado dessa rapaziada, nada O que é isso? 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 O que é isso?